É bastante comum vermos artistas que se arriscam em mais de uma área, incluindo na carreira musical. Com talentos de sobra, alguns atores investiram na música, mas nem todo mundo sabe que eles também se dedicam ao canto. Então conheça agora aqui no canal de Yogando alguns atores famosos brasileiros que também cantam e talvez você não sabia. Mas primeiro galera, peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like nesse vídeo. Essas coisas são muito importantes para manter o canal ativo e é de graça. E eu também vou pedir para que me sigam no meu Instagram que é diogando com dois ós. Caso vocês queiram ter um contato direto comigo e deixar alguma sugestão de vídeo. Então é isso galera, vamos lá. Número 1 Carolina Dickman Em 2019, Carol Dickman anunciou que iria se aventurar pelos caminhos da música. No mesmo ano, a atriz anunciou uma série de shows no Brasil com o músico Vinícius Feijão, cantando sucessos de diversos gêneros da música popular. Número 2 Sophie Charlotte Sophie Charlotte nunca teve uma carreira oficial como cantora, mas já soltou a voz em cafés pequenos quando no início da sua vida adulta. Na TV, a artista já cantou em O Reboot de 2014 e é um especial com ninguém menos que Roberto Carlos. Na abertura de Os Dias Eram Assim de 2017, ela interpretou a música tema, ao lado de outros dos atores do elenco. Número 3 Mariana Rios A artista mineira também tem uma carreira musical. Mariana Rios começou a cantar quando tinha 7 anos, ela gravava jingles. Já mais velha, passou a conciliar a música com o trabalho de atriz. Em 2009, um ano depois de estrear na Globo em Malhação, lançou seu primeiro e único álbum. Em 2010, gravou a participação no DVD de 25 anos do Exalta Samba, Viver Sem Ti. Número 4 Daniel Boaventura Nem todo mundo sabe, mas Daniel Boaventura também é cantor e há bastante tempo. O artista lançou-se oficialmente no meio de 2009, quando divulgou seu primeiro álbum de estúdio intitulado Songs For You. Ao longo dos anos de carreira, Boaventura já gravou 3 álbuns de estúdio e 4 DVDs ao vivo. Lançou uma coletânea e fez 7 turnês. Número 5 Chai Suede Chai Suede ficou em quarto lugar no programa Ídolos na Record e logo depois estreou como ator na versão brasileira de Rebelde. O seu primeiro e único álbum de estúdio foi lançado em 2013. Número 6 Alexandre Nero Quem acompanha a carreira de Alexandre Nero sabe que o artista não esconde sua paixão pela música. E não é de hoje que o ator tem uma relação forte com o cenário musical. Foi integrante do grupo Fato, de 97 a 2007. Em 2008, esteve à frente da banda Macnaíma e também foi um dos vocalistas do grupo Deronexo 80. Número 7 Marjo Destiano Marjo Destiano tirou a sorte grande quando ganhou seu primeiro papel de destaque na TV em Malhação, de 2003. Ela interpretou Natasha, vocalista da Vagabanda e pôde conciliar a atuação com a música. A artista estuda canto e teatro desde os 15 anos e já lançou 3 álbuns de estúdio e um álbum ao vivo. Número 8 Sérgio Guizé Além dos sucessos como ator, Sérgio Guizé também é vocalista e guitarrista da banda Tio Xê, que inclusive já fez parte do programa Superstar da TV Globo. A banda já fez parte da trilha sonora da novela Alto Astral, que foi ao ar em 2014. Número 9 Marisa Hort Além dos sucessos como atriz, Marisa Hort também é cantora. Ela foi integrante das bandas Looney, nos anos 80, e Vexame, entre 89 e 2007. Em 2009, lançou o álbum solo Romance Vol. 2 e fez uma reapresentação dele em 2014 e 2015, com uma abordagem mais a fundo do que a montagem anterior. A sua última passagem pelos palcos foi em 2017, quando voltou aos palcos para 3 apresentações com a banda Vexame. Número 10 Juliana Paz Juliana Paz é outra atriz que também se arrisca no mundo musical. Vez ou outra, a artista dá uma palinha nos programas de TV em que participa. Ela já chegou a gravar uma música com Frejá, chamada Pra Toda Vida, lá em 2007. O que eu sinto não é de mentira Então é isso, galera. Vocês já sabiam que todos esses atores também cantavam? Quem mais te surpreendeu? Diz aí embaixo nos comentários. Fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações com a opção Todas Ativada. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.